Adriane Reis de Araújo, Procuradora Regional do Trabalho, agradecendo muito por ter aceito o convite, ela que vai abordar a interrupção com violência de gênero, medidas necessárias de enfrentamento. Muito obrigada por estar aqui conosco, e daí quem vai encerrar o nosso evento aqui depois é o Piero Menegazi, também com tema bastante pertinente, contamos com a participação de todos e agradecendo mais uma vez por integrar esse projeto. Boa noite, Carmela, boa noite a todas, todos e todos, é um prazer estar aqui nesse evento, que traz valores tão nobres, inspirados em Dom Quixote. O tema que eu escolhi para tratar diz respeito à interrupção como violência de gênero e como superar essa prática. Eu, dentro do Ministério Público do Trabalho, atualmente ocupo a função de Coordenadora Nacional da Cor de Igualdade, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, onde a gente combate toda e qualquer forma de violência de gênero dentro do ambiente de trabalho e também analisamos o impacto da violência doméstica no mercado de trabalho da mulher. No que diz respeito ao poder judiciário brasileiro, o que nós observamos é que o nosso poder judiciário, ele é marcadamente masculino em sua composição, com particular destaque para os órgãos da cúpula. Nesses espaços masculinizados, há uma grande possibilidade da prática de assédio moral, de assédio sexual contra mulheres e os grupos minoritários de gênero. Recentemente foram aprovadas duas importantes resoluções pelo Conselho Nacional de Justiça, a resolução 351 de 2020, que estabelece a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, e a resolução 376 de 2021, que determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações na comunicação social e institucional do poder judiciário nacional. Essas iniciativas, elas são essenciais para combater a violência de gênero na sua expressão mais aguda, bem como para reconstruir as narrativas com reconhecimento da participação e da contribuição das mulheres dentro do sistema de justiça. Entretanto, essas duas situações, elas devem ser reconhecidas e enfrentadas em conjunto com o enfrentamento às micro violências do cotidiano. As micro violências, elas se ocultam na naturalização da hierarquia entre os gêneros, que são cuidadosamente construídas em nossa educação e nos espaços de convivência social. A sua gravidade, o efeito negativo e prejudicial à vítima, são invisibilizados dentro dessa cultura machista que nós vivenciamos. Eu falo em especial, ênfase, em quatro tipos de violência que são frequentes, que são micro violências frequentes e podem se manifestar de forma articulada. O primeiro tipo nós chamamos de manterrupting, ou seja, uma interrupção contínua da fala das mulheres por homens. Essa interrupção contínua que pode se manifestar em sessões de tribunal, em reuniões, em discussões de toda sorte, ela pode também vir associada a outros tipos de violência. O segundo tipo se chama procreating, é a apropriação de ideias de mulheres por homens. Então, ela se manifesta da seguinte maneira, muitas vezes há, primeiro, a interrupção da fala da mulher, onde o homem, ele dá continuidade à ideia exposta para a mulher e toma para si a autoria daquela ideia. O terceiro tipo de violência se chama gaslighting, e ela se configura numa modalidade de abuso psicológico, em que o homem manipula a mulher para que ela deixe de confiar em si mesma, acreditando que não está totalmente sã. Frases, por exemplo, como você está louca, você está exagerando, você é muito sensível, não foi isso que aconteceu, foi só uma brincadeira, é, nada mais é do que uma manipulação dos fatos para que a vítima se sinta atrapalhada, ou tenha dúvida se efetivamente ocorreu aquela modalidade de violência. E a quarto, o quarto tipo de microviolência, se chama mansplaining, que é uma junção das palavras man e explaining, ou seja, homem explicando. Ocorre quando um homem explica para uma mulher algo óbvio, algo que não precisava ser explicado, que ele supõe que ela não é capaz de entender por si mesma, porque pretende desmerecer essa mulher, minando a confiança dela diante dos demais. É muito frequente esse man explain, acontecer, perante mulheres que tem toda a formação dentro de determinada área do conhecimento, e ela escuta um homem explicando para ela algo que ela já domina com bastante profundidade. Bem, segundo estudo coordenado pela professora da Faculdade de Direito de Priester, da Universidade Northwestern, Tônia Jacobi, as ministras da Suprema Corte norte-americana, elas são muito mais interrompidas por seus colegas do que são os ministros. O estudo, traduzindo para o português, se chama Ministro Interrompido, o efeito do gênero, ideologia e antiguidade na sustentação oral da Suprema Corte. Esse estudo, ele descobriu que as interrupções frequentes, elas têm menos a ver com as questões de ideologia ou de antiguidade e muito mais a ver com o gênero. Essa descoberta, ela está de acordo com estudos anteriores, segundo os quais as mulheres são mais interrompidas do que os homens em todos os ambientes profissionais. E aqui no Brasil, como nos demais países, não é diferente. Essas micro violências manifestam o sequestro da fala das mulheres, e elas necessitam ser reconhecidas e rechaçadas para assegurar a plena representatividade feminina, para assegurar a sua liberdade de expressão e para assegurar o direito de voz das magistradas em todas as instâncias do poder judiciário brasileiro. Além do mais, essas micro violências, elas devem ser combatidas porque elas podem afetar a saúde mental das mulheres e reduzir a sua autoestima, dificultando assim que se cumpra o DS nº 5, que pretende o fomento à igualdade de gênero da Agenda 2030 da ONU. Assim, eu aconselho o Supremo Tribunal Federal que adote três ações para gerar um efeito dominó exemplar em todo o poder judiciário. Primeiro, que seja feita com regularidade a capacitação de todo o corpo de funcionários e da magistratura na temática de gênero, das metas da Agenda 2030, dos conceitos relacionados à violência de gênero, violência baseada em gênero da Convenção 190 e Recomendação 206 da OIT, sem descuidar dessas micro violências diárias que foram mencionadas. Que seja feita uma campanha interna com a divulgação dos conceitos de violência de gênero, incluindo esses conceitos de man erupting, procreating, gaslighting e man explaining. E que as comissões, as obras coletivas e os eventos organizados pela corte, obrigatoriamente, expressem sua composição, a paridade de gênero entre as pessoas expositoras ou autoras, para reconhecer e dar visibilidade e representatividade feminina. Por fim, essas iniciativas, elas devem levar em consideração outro conceito muito importante, que é o conceito de interseccionalidade. A interseccionalidade é a sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação, em que se registra as diferentes experiências de opressão feminina para uma resposta e enfrentamento mais efetivo do problema. O exemplo mais comum é a articulação entre gênero, raça e classe social, mas eu posso falar em gênero e capacitismo, né? Eu posso falar em gênero, idade e assim por diante. Falar em interseccionalidade significa avaliar os vários sistemas de opressão existentes na nossa sociedade. Mas essa conversa vai ficar para um outro momento. Era isso, um abraço fraternal a todas e todos. raios.